Qual modelo de óculos é obrigatório para uso com o capacete aberto? Capacete aberto é aquele que não tem viseira. E não deve ser substituído por qualquer outro modelo? Que óculos é esse, hein? Seria o óculos de proteção. Óculos de proteção, sim, para proteger os olhos. Ele substitui a viseira do capacete. Interessante que aqui a gente fala capacete aberto, aí eu disse sem viseira. Mas na verdade pode ser um capacete com viseira, mas está com a viseira levantada, aí você vai, obrigatoriamente, você tem que usar o óculos de proteção, que é o óculos apropriado para andar de moto. Então essa serve como resposta. Óculos corretivos ou de só óculos corretivo é óculos de grau. Aquele que a pessoa tem dificuldade de ler, ele usa ali a lente, lentes corretivas, óculos corretivos. Isso não substitui aqui a viseira. E também óculos de sol não substitui, tá? Se pegar você andando só com óculos de grau ali ou óculos escuro, em substituição a viseira, vai ser autuado. Óculos de equipamento de proteção individual, EPI. Ó, E-P-I, EPI aqui ó, equipamento de proteção individual. Esse é o que o pessoal usa em obra, né? Às vezes trabalha numa marcenaria, aí para não voar nada no olho ali, aí ele acaba usando esse EPI, aquele óculos de proteção, equipamento de proteção individual. Isso para trabalho, isso não é para andar de moto não, está fora. Todas acima estão corretas? Não, não estão corretas. A B não está correta, a C não está correta, então não é todas não. A resposta é letra A.